Fala aí pessoal, tudo bom? Se você está aí assistindo esse vídeo É que você está aqui no anúncio Das tintas a alta temperatura Para estar recebendo aí no mesmo dia Se você mora aqui na capital Então as tintas Todas as Disponíveis, todas as cores E está chegando mais Então se você aí está querendo Pintar aí o escapamento da sua moto Pintar aí a pinça de freio Do seu carro agora nesse final de semana Quer receber a tinta aí no mesmo dia Acesse aí Clica no comprar e você vai receber aí Se o seu cep estiver dentro da área Que os motoboys aí Vai fazer as entregas Então todas essas tintas A pronta entrega E você clicando aí no link Você vai poder comprar E receber aí no mesmo dia Nós estamos aqui em Interlux Mas aí o serviço do mercado envia o flex Te entrega no mesmo dia Se você comprar até as 14 horas Então não perca tempo Vai pintar a sua moto Ou vai pintar a pinça do freio Está aqui ó Vermelho Amarelo Dourado Preto fosco E o branco Tudo a pronta entrega É isso daí Aguardo a compra de vocês Beleza E aí E aí Obrigado.